Bom dia gente, vou mostrar pra vocês um jardim como ele está e como ele vai ficar Um jardim muito bonito, mas que está com a grama bem alta, tá? Isso aqui foi coisa de 20 dias e já está alto desse jeito E eu vou mostrar pra vocês um antes e um depois, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês tudo como antes, tá? Aqui vai tirar também essa moreira porque ela está podre por baixo Ela está com um bichinho que agora não me lembro o nome Mas eu vou perguntar pro meu pai depois que ele fala pra vocês Então vai ter que tirar porque apodreceu a árvore por baixo Aqui ó, pra ver o tronco aqui ó, porque ele está mole Então ela está podre, então por fora parece bonita Só que por ali está tudo comida pelo bichinho Então aqui a gente vai cortar a grama, vai rastilar tudo bonitinho Depois vai tirar um pouco de folha seca Então está assim ó, a grama está bem alta Às vezes olhando de cima assim parece uuuh Que bonito, está pequena, mas está pequena não, está grande Depois vocês vão ver tudo cortadinho, tá? Aqui ó, essa árvore também está com uns negocinhos brancos Ela está doente com a doença aqui No outro dia eu tirei bastante dela, dei uma boa lavada Mas mesmo assim, ela deu uma revividinha ali, mas estamos cuidando dela Aqui ó, pra te abdicar A gente vai dar uma limpada geral por baixo também Né? Que as folhas secas vão caindo, né? Então a gente vai dar uma boa limpada por baixo Ó meu pai aqui Aqui é a orquídea linda que eu já mostrei pra vocês lá no Instagram Estou apaixonado por essa orquídea Aqui ó gente, olha os botãozão, logo vai sair Igual essa daqui ó, está cheia de botão Acho que na próxima semana que a gente voltar Já vai estar tudo aberto Esses botões Eu gosto muito de orquídea porque dura muito tempo os botões abertos Aqui tem a orquídea amarela Deixa eu focar aqui pra vocês A de trás ali já abriu E lá no fundo tem outras, eu vou mostrar pra vocês Que já deve ter aberto da semana passada pra agora Ó gente, aqui tem mais botão E essa aqui também abriu Olha que coisa mais linda Tem mais um botãozinho ali pra abrir E aqui vai abrir também, olha esse botão aqui Vou mostrar pra vocês porque na próxima semana é capaz de estar aberto Eu acho que essa daqui gente É igual essa outra ali, essa roxa que parece um azul Tá? Então logo vai abrir também Aqui Nessa árvore aqui muito linda, cheia de coisas Eu tô aprendendo o nome das árvores, gente Das plantas Meu pai fala um monte de vezes Só que eu acabo esquecendo porque é muito nome Mas logo eu já vou Tá craque Aqui tem essa roseira linda Que não tem espinho Eu já mostrei num vídeo pra vocês Eu gosto muito dessa roseira Ó Que linda E ela não tem espinho Nada de espinho O tronquinho dela é liso Nada de espinho Então pode mexer nela Podar tudo tranquilamente Mas aqui também tem espinho Olha gente, essa aqui já abriu Olha que linda Olha, semana passada tava fechada Uma ali atrás já abriu Só que ela abriu de costa Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra vocês Olha Olha que coisa mais linda E as outras já abriu também Olha, tá cheia de botão A amarelinha ali também já abriu Vou dizer pra vocês Abriu, ó Ali tem mais pra abrir A pontinha E ali tem outras pra abrir Tem esse coqueiro aqui A gente vai tirar um pouco das folhas também Que é bem grandão Semana passada a gente cuidou Dessa parte aqui, né Que tava bem cheio de De Taturana A gente tirou várias Taturana daqui Hoje já tá até mais verdinha Porque a Taturana tava comendo tudo Mas aí, ó Agora eu acho que Elas foram embora, né A gente tirou Três Taturana Bem grandona E agora parece até mais verdinho Mais vistoso Ó, gente Aqui começou já a abrir Já as amarelinhas Olha que coisa mais linda Tô apaixonado Por essas orquídeas amarelinhas Pequenininhas E vai abrir um monte Vai dar um caixa Igual tá lá na frente, ó Aqui mais orquídea Pra cá ainda por enquanto Não tem botão, ó Mas as folhagens Tá lindas demais Muito, muito, muito lindo Aqui embaixo também Tá bem bonitinha Essa ervinha é a coisa mais linda, ó Que dá uma florzinha Branca e roxinha Então fica super bonita Aqui tem alguns vasos também Essa aqui é de uma rosinha Olha que cor mais fofa Mais delicada Aqui também tem mais algumas rosas Semana passada a gente fez um buquê, né, gente Com essas rosas Ficou a coisa mais linda Só que tem bastante rosa Olha isso aqui Que coisa mais preciosa Aí vai daqui até lá na frente Com essas plantas Hoje não tem rosa vermelha Aqui tem rosa branca e rosa vermelha Mas no momento só estão As rosas branca, vermelha Deixa eu ver E tem essa aqui Brantinha com rosa Que é delicadinha também, né Olha que fofa Um rosinha bem claro Bem meiguinho E essas daqui são as rosas Que tem espinho, tá Então a de trás lá não tem espinho Mas agora essas daqui Tem espinho Então pessoal Desse jeito que está o jardim E vamos acompanhando aqui Que na hora que acabar a poda Da grama, tudo Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar esse jardim, né Ele já está muito bonito Com certeza vai ficar Mais bonito ainda Esse aqui é um jardim Muito precioso Gosto muito de cuidar Desse jardim aqui Pra lá tem outras plantinhas Tem as suculentinhas Mas é isso, gente Por enquanto Depois a gente confere Como vai ficar, tá bom Que comece o jogo Agora como está ficando Já já eu vou pegar aqui Meu instrumento de trabalho Tá ficando lindo Agora eu vou mostrar pra vocês O serviço finalizado Essa grama cortadinha Molhada Olha como ficou lindo E aqui uns dois diagramas Já vem crescendo Bem pequenininho Assim, verdinho Isso aqui vai ficar Maravilhoso Mas já ficou lindo, né Vai dar uma super diferença O grama bem baixinho Aqui a roseira cheia de vetores Na próxima semana Eu vou mostrar pra vocês Como vai estar aqui Porque tem muito orquídeo de abrino Rosas Vocês vão ver A diferença na semana que vem Como vai estar Já está lindo, né gente Então eu termino o vídeo por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Que é muito importante Tchauzinho Até o próximo vídeo